Esta obra tem uma característica também muito importante. É uma obra onde o Estado assinou um contrato com o município de Mafra, onde o Estado paga e o município de Mafra tem o encargo de elaborar todos os processos concursais e de ser o dono desta obra em nome do Estado. E é um excelente exemplo da parceria entre o Estado e os municípios. Porque a execução do PRR, como eu tenho dito, exige a mobilização de todos. Nunca o país teve a oportunidade de executar um tal volume de investimento num prazo de tempo tão curto. E para o fazer, cumprindo todas as normas legais e toda a transparência, temos que conseguir descentralizar e multiplicar os agentes e todos aqueles que intervenham na realização destas obras, sou pena de não ser possível cumprir os objetivos. E por isso, nums casos, como Tomar é o Estado que está diretamente a realizar a obra, em outros casos, como aqui em Mafra, é através destes acordos com os municípios, multiplicando o esforço e a capacidade de realização. E por isso, tivemos aqui a oportunidade, através deste vídeo, fazemos uma pequena viagem até ao futuro de outubro de 2024 e podemos ver já virtualmente o que a partir de outubro de 2024 podemos ver ao vivo. E, portanto, é uma demonstração de como este projeto é um projeto que mobiliza todas as instituições, mobiliza ao conjunto da sociedade e permite-nos, sobretudo, fazer o que ainda não foi feito. E é essa a oportunidade única que se aproveita realizando este projeto. Porque, de uma vez por todas, devemos ter um Museu Nacional da Música devidamente instalado, devidamente equipado, devidamente organizado com um projeto museológico, mas vamos também dar uma nova vida a um conjunto edificado, que, desde a sua vida inicial, associada à residência real e ao convento, a sua reinvenção através da unidade militar que, há mais de dois séculos, aqui está instalada. E a redescoberta que a notável obra do José Saramago Memorial do Convento permitiu fazer com uma reinvenção deste espaço e que agora se vai reinventar, já não na ficção, mas na realidade, através desta intervenção.